Música Oi pessoal trouxe uma série que lançou mais episódios Eu trouxe o episódio especial e também o episódio 2 então o sem enrolação Eu vou falar um pouco e já falo o nome beleza Então vamos lá e vai validar a série de 2007 Vamos revisitar o universo de Carly Shai mais de uma década depois Mostrando suas novas aventuras enquanto navega pela vida adulta Agora Carly deve aprender a equilibrar suas responsabilidades profissionais E seus momentos pessoais mas sem morrer tentando Para atravessar essa crise de maturidade Ela vai contar com a ajuda de Freddie Benson Um de seus melhores amigos E de Spencer, seu irmão mais velho e produtor técnico do icônico web show Icarly Como vocês já sabem um pouco sobre a série o nome está aqui beleza? Se gostou deixe joinha compartilha para ajudar o canal a crescer E até o próximo vídeo Música 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 Música